O Código de Trânsito possui um artigo que reúne várias condutas consideradas infração de trânsito de natureza gravíssima e que acarreta uma multa de R$ 880,41, uma multa que dói no bolso. Vou te mostrar hoje o que o Código de Trânsito diz em relação às passarelas. Olá, eu sou o Professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. No vídeo de hoje, vou trazer uma curiosidade. Algumas pessoas já sabem, mas é muito frequente vermos esse tipo de cena. Olha só. Todos esses registros foram fotos que eu encontrei no Google, mas outro dia eu estava transitando numa rodovista do Aqui em Pernambuco e flagrei essa cena. Perceba lá ao fundo um motociclista transitando por esta passarela. Certa vez, houve uma questão extremamente curiosa ocorrida lá na Paraíba, onde a Polícia Rodoviária Federal fez uma blitz na passarela de uma rodovia, de uma BR. Olha só o que foi propagado em alguns grupos do WhatsApp. Irmãos, os caras fizeram uma blitz em cima da passarela, velho. Eu já ri demais com os P.R. e Vá que eu pensou hoje. As passarelas são obras de arte destinadas à transposição de via em desnível aéreo e ao uso de pedestres. E transitar com o veículo sobre ela configura infração de trânsito. E como eu disse também na abertura, uma infração de trânsito gravíssima, que acarreta uma multa agravada em três vezes, o que significa R$ 880,41, mais a anotação de sete pontos no prontuário do condutor infrator. Neste mesmo artigo, além das passarelas, também se configura infração de trânsito quem transita com o veículo em calçadas, passeios, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais, divisores de pista de enrolamento, acostamento, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Por achar que só seria infração se o motociclista estivesse conduzindo efetivamente a motocicleta, alguns tendem a descer da moto e empurrar, mas eu já mostrei aqui em alguns vídeos que segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, empurrando a motocicleta ou montado sobre ela, tanto faz. Qualquer que seja a sua conduta, se você a faz empurrando ou com ela sendo pilotada, se configurará infração de trânsito. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido útil, se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito? Se convido a se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.